Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, tamo trazendo mais uma vez, mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3, beleza? Vamos jogar mais uma vez um Team Deathmatch da vida. Se você gostar desse vídeo, não esquece, curte, comenta e compartilha pra geral, beleza? Se você não viu o último vídeo, não esquece de dar aquela conferida, se puder também curtir, comentar e compartilhar, a gente agradece pra caramba, beleza? Vamos começar aqui com o VNP, beleza? E vamos ver como que nosso time reage. No último vídeo, a gente conseguiu uma pequena vitória, marotamente. E vamos ver se a gente consegue aqui nessa também, beleza? Se você tiver alguma coisa, alguma dica pra falar, deixe nos comentários aí que vai ajudar pra caramba. Já começamos a morrer aqui, bem legal, né? Mas, vamos dar a volta por cima, beleza? Opa, nossa, já tô em choque aqui, já tô com sede de vingança. Eita, nós. Vamos diminuir essa sede de matança aqui, mano, porque, né? Não pode ser desesperadora. Chegar na moralzinha aqui. Tá. Vamos por trás. Dois? Que que é isso, hein? Vou colocar de arma aqui. Pegar a Kuda. Ah, caraca. Beleza, conseguimos ir bem. Opa, sniper aqui, véi. Que isso, jovem? Sniper aqui não, jovem. Desse jeito, não. Desse jeito, não pode. Estamos com 8 barra 5, tamo bem. Vamos melhorar cada vez mais aqui, né? Porque tem que fuzilar os malucos. Ah, eu vou morrer. Vacilei. Devia ter dado um pequeno zoom maroto. Perdemos um especial aqui. Mas beleza, tranquilo. Só de menos. Vezbo, mas matamos. Dois ainda. E aqui eu não vou sobreviver, não. Sobrevivi. Que cagada, hein? Que cagada, galera. Que cagada. Ó, tem mais um sepeta de baleia ali. Matamos. Agora não deu. Beleza. Beleza, 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 beleza. Isso aí. Oi, Itacuzão. Tá carregando, sepeta de baleia. Tamo bem, tamo bem. Nossa, aqui tá rodeado, hein? Isso é louco. Vamos mais um. Ó, tamo jogando bem pra caralho. 14 barra 8. Agora sim, agora sim. Tamo jogando bem pra caramba. Vamos ver, vamos ver. Tinha maluco aqui perto. Tem maluco aqui perto. Tem maluco aqui perto. Tem maluco aqui perto. Vou pegar o arco agora. Meu Deus, assistência, beleza. Vamos ver, vamos ver. Opa! Já era. Aí, vamos trocar de arma, né? Isso aí, isso aí. Bora. 49 barra 29. Tamo bem, tamo bem. Só um arco. Opa! Se fosse um pouquinho mais, hein? Já pegava o maluco. O maluco querendo vir aqui na fissura. E tem sniper ali. O cara vai querer dar a volta. Feito provável. Toma, seu trouxa. Tava o arco especial também. Opa, vai dar susto na sua mãe. Toma uma fuça. Tomei em primeirão. 17 barra 10. É isso aí. Bora garantir mais uma vitória. Eita, porra. Explode. Aê, caralho. Um tropeirando ali, de leve, esmarutamente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, vacilão. Morreu. Vacilão morre cedo. Vacilão morre cedo. Tem mais um aqui. Já mataram. Beleza. Ó, tem um por trás. Nosso cara já desgraça. Ih, fudeu. Tomou na cabeça. Ready, shoot. Corre, corre, corre. Ah, não deu, mas beleza. Estamos muito bem. Vamos de VMP de novo. Dar aquela pelada marota pra dar aquela distância. Isso aí, isso aí. Bora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Estamos jogando bem, estamos jogando bem. Ah, quase deu pra tacar a granada, mas não foi o suficiente. Tá lá na ponte que partiu. Beleza. Ninguém aqui por perto, mas tem uma colheita ali. Bora. Aê, tomou. Morreu, morreu, morreu. Vacilão morreu. Cedo, falei. Eita, cuzão. Tá aí de Skull Skrill. Ah, quase, hein? Quase levei. Dá pra levar ainda. Eu vou te montar aqui. Granada. Eita, nossa. Filha da puta. Toma. Ah, espetada do caralho. Ah. Caraca. Beleza. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Hum, não foi o suficiente, mas tá tudo bem. Tranquilagem. Tranquilidade. 25 barra 15. Meu Deus. Tamo muito. Very. Very, very good. Vamos ver. Eita, cuzão. Vai dar sucesso no tamanho. Matamos. Beleza. Eita, cuzão. Tamo bem, tamo bem. Ó, maluco de sniper aí, apelação, né? Aí, apelação. Vamos ver, cuzão. Sério, é feio. Bora, bora, bora. Vai ter aquela granada marota. Farsa ali. Brod. É, brother. Tem ninguém aqui. Beleza. Opa, tem sim, hein? Passidão. Será que tem chupeta de baleia aqui por trás? Mais 5 acabam. Mais 5 acaba. Uma assistência, mas beleza. Não tem ninguém aqui. Da cara a granada. Tem carinha aqui perto. Aê, carai. Ainda damos um... Kill cam. Kill cam. Essa partida foi fácil. Essa partida foi fácil. Ficamos na kill cam aqui. Só pra fechar com chave de ouro. Tomou um ready. Ready, shot. One shot, one kill. Won't even hear it coming. É isso aí. Primeirão, em geral. Conseguimos. Ainda bem. Mais uma vitória. Beleza? É isso aí. Vamos ver quantos kills nós temos. 28 barra 16. Jogamos bem pra caramba. Mas ainda o maluquinho ali que ficou em segundo jogou melhor do que a gente. Mas tranquilo. Importante que a gente ganhou. Beleza? E ficamos entre os três primeiros aí do geral. Galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever. Pra ajudar o canal a cada vez mais crescer também. Fechou, galera? Muito obrigado. E valeu.